Uma das lições mais valiosas que eu aprendi na vida, eu posso resumir em uma frase. Se você quer ter sucesso, você tem que ser casca grossa. Isso eu não lia em nenhum livro, eu não vi em nenhum curso, eu não ouvi de nenhum mentor. Eu não tive essa sorte, tá? Eu tive que aprender isso na marra, depois falhar várias vezes, ter que recomeçar e construir do zero. Essa frase me faz lembrar de uma cena do filme Rock, que fala assim. Ninguém vai bater tão forte como a vida. Não se trata de bater forte. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Nesse documentário eu quero te apresentar um pouco da minha história, de uma forma que eu nunca revelei antes, e te mostrar quais são os passos que eu dei pra ser casca grossa. É o que funcionou pra mim, talvez possa funcionar pra você também. Fala galera Trunks, Peter aqui. Pra apresentar pra vocês, eu acho que um lado que vocês não conhecem, ok? Eu vou mostrar pra vocês em detalhe a minha trajetória. Então eu tô trazendo isso pra vocês em forma de documentário. Eu quero que vocês entendam pelo que eu passei, pra mostrar que eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando pelas mesmas coisas que eu passei, ou vão passar pelas coisas que eu passei. E com certeza vocês têm totais condições de atingir tudo que eu consegui. Vocês vão entender por quê. Essa é a história da minha vida. Peter Jordan, na infância, não deixava ele ser meu filho. Meu filho querido. Tranquilo, calmo, tranquilo, inteligente, respeitador, bem comportado. Normal. No esporte não era muito legal. No esporte, o coitado sofria muito por não ser tão esportista. Sempre voltado pra ele nos computadores. Olha, quando eu era moleque, eu já gostava muito de ler história em quadrinhos, tá? E eu posso dizer que o Peter que vocês conhecem, que muitos de vocês conhecem, começou dali, com a revista em quadrinhos. Eu comecei a minha coleção de revistas em quadrinhos com 10 anos. Eu adorei. Aquilo foi paixão. Ele sempre foi diferenciado. Tudo que os outros irmãos faziam, eu era mais velha dos outros dois, um era skate, o outro era surf, e o Peter não. Era a revistinha, o Peter, era a diversão do Peter, além de ser as revistinhas, era o computador e a piscina. Era o que ele gostava. Isso era a vida dele. Pra minha família, eu era nerd. Naquela época, eu era nerd, mas não por história em quadrinhos, por computador, porque foi com 10, 11 anos por aí que eu ganhei meu primeiro computador. Foi um TK85, pequenininho, desse tamaninho, tá? Pra você ter noção, a memória desse computador era 16 cabais. Uma imagem, um print screen desse computador, de um joguinho desse computador, é mais pesado que a memória do computador inteiro. É coisa surreal, né? Então, o tempo foi passando, eu fui viciando nesse computador, nas histórias em quadrinhos. Minha família saía pra tudo quanto é lugar, meus irmãos saiam pra tudo quanto é lugar, eu gostava muito de ficar em casa. Pra mim, aquilo, nossa, como eu adorava, aquilo era mágico. Eu poder ler minhas histórias em quadrinhos sossegado, enquanto eles estavam lá, meus irmãos pegando onda, lutando jiu-jitsu, jogando futebol, jogando vôlei. Eu tava lá em casa, lendo revista em quadrinhos. Basicamente, de noite eu li revista em quadrinhos e de dia, eu adorava trabalhar com computador. E é interessante porque não existe internet, né? Então, eu usava o computador de forma ativa. Então, eu tive que aprender a usar o computador, fazer alguma coisa com o computador. a produzir no computador. Então, eu acho que isso me ajudou bastante também. Mas eu confesso que, às vezes, eu vi meus irmãos saindo de casa, pra fazer as coisas com os amigos deles, e eu me senti um pouco isolado. Era uma coisa que machucava um pouquinho, eu não vou negar. Eu gostava de ficar em casa. Mas tinha vezes que eu queria sair. Mas, às vezes, meus irmãos não me chamavam, porque sabiam que eu era o mais isolado, o irmão isolado e tal. Às vezes ele chamava, às vezes não. Então, eu tinha que ficar em casa. Então, assim, eu meio que usava o computador de revista em quadrinhos pra também meio que suprir esse isolamento que eu acabava passando, porque, na verdade, não era nem culpa dos meus irmãos. Eu não tinha, assim, meio que não tinha talento pra esporte. Acho que eu não nasci com talento pra esporte. Nossos irmãos eram muito ligados aos esportes. O Peter já não. O Peter era ligado à computação, eu não tinha internet naquela época, e gostava muito de revistir em quadrinhos. Ele tinha um armário lotado de todas as coleções de revistas em quadrinhos. Mais pra frente, eu fui lutar jiu-jitsu e tal, mas demorou alguns anos pra isso acontecer. Então, assim, eu tinha que ficar isolado. Era o que tinha pra fazer. E eu acho, sinceramente, que eu não era diferente dos meus irmãos só pelo fato de eu gostar de coisas que eles não gostavam, né? Porque eu não era atleta, eles eram atletas, são atletas até hoje. Mas eu já tinha algo que eu sentia que era diferente, tá? Na verdade, eu não sentia. Eu só fui descobrir depois, depois de adulto, analisando o Peter Garoto. Inclusive pelas falas do meu próprio pai. E é verdade. Por quê? Porque eu almejava coisas que eram completamente diferentes pra um garoto, né? De hoje em dia. O quê? Tipo, pra você ter noção, eu tenho uma empresa hoje chamada Petaxon. Pra quem não sabe, é a mistura de Peter com Zaxon, aquele jogo do Atari. E eu me lembro direitinho, nessa idade, ele falava assim, eu vou ter a minha empresa e vai se chamar Petaxon. Aquilo, a gente achava, gente, que isso? Petaxon? De onde ele tirou isso? Vai ser de informática. Num tempo que a internet não existia. Mas, e hoje eu vejo que ele montou a Petaxon. Então eu acho que quando a gente quer realmente sonhar grande e persistir, lutar, batalhar pelo sonho, a gente consegue. Ele sempre, ele pensava de maneira diferente, maneira de calcular, maneira de ver quanto que era, quanto que não era. Isso era importante pra ele. pai, não gasta tanto. Pai, pode gastar. Pai, você tem que comprar um carro mais novo. Pai, você tem que fazer isso. Isso ele pensava na cabeça dele e queria que eu pensasse igual a ele. Entendeu? Mas eu não pensava igual a ele. E ele queria as coisas, queria... Ele foi sempre muito ambicioso. Não ambicioso. Ele foi sempre ver de outra maneira a vida, sabe? Por isso que hoje talvez ele seja o que ele é. Eu morava numa casa legal. A minha casa era uma casa, sei lá, tinha quatro quartos, tinha piscina. Como eu falei, eu vim de uma família rica, ok? Eu vim de uma família rica. Meu pai, quando eu nasci, meu pai era rico, mas isso não ficou assim por muito tempo. Acho que muita gente não compreendeu essa história ainda, né? Meu pai, ele acabou que ele perdeu os negócios dele quando eu era bem novo, ok? Lá pros quatro, cinco anos. E aí sim, ele saiu dessa empresa que ele tinha junto com os irmãos dele, com os tios dele lá, que ele era um dos sócios da empresa de produtos alimentícios, né? E a parte dele, ele conseguiu montar uma corretora de seguro, que assumiu, inclusive, as novas empresas dos meus tios. E ele ficou com essa corretora de seguro. Era uma corretora pequena, ok? Era com essa corretora que ele financiava a casa e financiava a nossa família. Sendo que, lá pros 16 anos, a gente não tava mais numa situação legal. Meu pai já tinha perdido umas contas, ok? Umas contas grandes. E eu lembro que começou, eu comecei a entender a preocupação do meu pai. Eu lembro meu pai falando com a minha mãe, caramba, Lilia, a gente vai perder essa conta, como é que vai ser? Porque criança não se preocupa com esse tipo de coisa, concorda? Mas eu percebi que algo grande e negativo tava chegando pra nossa família, que era essa queda financeira da gente. Bom, resumindo, a gente ficou naquela casa, que era uma casa legal e tal. Assim, a gente passou por muitas, muitas dificuldades, porque nessa época meu pai saiu, não deu muito apoio pra minha mãe, por questões pessoais. Pra vocês terem noção, minha mãe teve que pedir comida pra alguns amigos que levavam comida lá em saco de papel, ainda deixavam na garagem. São recordações, assim, o que eu vou dizer? São recordações ruins, né? Porque eu lembro da minha mãe, fico com pena, minha mãe que faleceu ano passado, passou por... Enfim, até o final da vida da minha mãe, minha mãe sofreu bastante. Porque meu pai separou, acho que minha mãe sempre acreditou que meu pai ia voltar pra ela e nunca voltou. E... Enfim, aí dali a gente começou a ver as coisas desandarem, né? Porque eu vou falar pra vocês que o fato de você ter uma condição legal, ok? e ir perdendo essa condição não é tão ruim pra mim, pra mim, quanto perder um pai, quanto você perder a estrutura da sua família. Eu fiquei vazio, sabe? Sem meu pai naquela casa eu fiquei vazio. É muito estranho falar isso, né? Eu acho que foi o que mais ligou entre os meus irmãos, os outros irmãos, eles já tinham as vidas deles, porque como eu falei, eu era isolado, então eu ficava naquela casa, eu respirava aquela casa. Os meus grandes amigos eram meu pai, meu pai e minha mãe. O meu pai era muito amigo meu, né? A gente conversava muito e tal. O amigo que eu não tinha da minha idade, eu tinha no meu pai. E aí, de repente, imagina, uma pessoa que não saia de casa pra fazer nada, de repente, meu pai vira, Lilian, tô indo embora pra minha mãe. Minha mãe fica completamente sem chão, eu que já sabia que isso ia acontecer, já tava meio que sabendo que isso ia acontecer com 30 dias de antecedência, achei que não ia chorar, mas porra, fiquei na cama, botei o travesseiro na minha cara, chorei, chorei pra caraca, eu fico até emocionado quando lembro disso. De verdade, parece até que eu tô fazendo pra filme, né? Mas é verdade. Enfim, aí, minha mãe, minha mãe, aprendeu, teve que aprender a viver sozinha, só que ela não sabia, ela não sabia viver sozinha, ela não teve apoio financeiro, se teve, teve muito pouco, porque isso não chegava pra gente, ela teve que vender aquela casa e muitos de vocês vão pensar, poxa, mas então ela teve, ela teve um dinheiro, né, pra se sustentar com aquela casa. Bom, aquela casa, eu lembro direitinho que ela foi avaliada na época em um milhão de dólares, que é muita grana, ok? Só que, ninguém comprava, né? Aquela coisa, a casa não vale quanto é avaliada, vale quanto vende. E ela vendeu aquela casa por 210 mil dólares, esse número no céu da minha cabeça, 210 mil dólares. Muitos de vocês vão falar, pô, apetecer a grana, dá pra vocês se manterem pra sempre. E eu concordo, né? Daria, se minha mãe não fosse sua completa despreparada com o dinheiro na mão. Porque ela ficou com o dinheiro e simplesmente torrou o dinheiro de maneiras que eu poderia descrever pra vocês bem prático aqui, tá? Ela gastou com perfume, com sapato, deu dinheiro pras amigas, deu dinheiro pras pessoas da família, no final das contas. Comprou uma casa em Maricá, que, enfim, né? Comprou uma casa em Maricá com o dinheiro que sobrava e depois no final das contas não sobrou mais nada. Nada. Zero, tá? Mas antes de chegar em Maricá, a gente passou por algumas situações complicadas, né? Antes de chegar em Maricá, a gente teve que morar na casa da minha avó. Minha avó que morava num apartamento lá na Joaquim Nabucco em Ipanema. E isso foi uma coisa interessante por quê? Porque eu sofri talvez o maior baque social da minha vida. Como assim, Peter? Eu era uma pessoa completamente reclusa, isolada. Só saiu os finais de semana pra encontrar os meus amigos no clube, no Costa Brava, né? No clube lá no Joá. E, de repente, fui morar na casa da minha avó de favor, com a minha mãe, no Arpador, no primeiro andar, num local onde tinha muita gente. E eu fiquei nervoso. Falei assim, caramba, eu tô indo pro local que não conheço ninguém, ninguém me conhece, né? Fiquei nervoso. A gente nunca gosta, né? É como mudar de colégio. A gente não fica nervoso quando muda de sala de aula. Então, eu fui pra lá. Eu sei o seguinte pra vocês. Foi uma coisa surreal. Adorei. 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 Eu fui pra lá. A gente conseguiu se manter. Minha mãe se manteve muito tempo com o dinheiro da casa. Ali, naquela situação ali, tá? E eu adorei conhecer muitos amigos. Eu conheci muitos amigos lá no Arpador e é aquela coisa, né? As pessoas chegavam no primeiro andar e falavam, Peter, tá aí em cima. E, sim, eu tava. Então, era muito bom, tinha muito amigo. E, nesse momento, eu nunca mais toquei em computador. Não lia mais revista em quadrinhos. Simplesmente acabou. A época nerd minha sumiu, desapareceu. Eu fiquei um tempo assim, só que, como eu falei, minha mãe acabou que, nesse período, aconteceu uma coisa lá, ela entrou em acordo com o meu pai e acabou comprando uma casa em Maricá. Ela falou, a gente vai se mudar pra Maricá. Pra mim, aquilo foi um barco. Eu não conhecia essa cidade. E aí, eu falei, pô, vai parar minha vida aqui. Só que, ao contrário, aqui eu tive uma vida social maravilhosa. Aqui eu conheci essa senhora que tá aqui, ó. Eu lembro exatamente daquela vez, daquela ocasião que eu li, Andresa. Foi Maricá, foi através dos amigos, né, lá de Maricá, que foi apresentando, o Christian, o irmão dele, me apresentou ele. E foi no ano novo, o carnaval, acho que foi no novo. Foi véspera de ano novo que eu conheci ele. O carnaval, já conheci ele sim. E foi assim, a gente tava num bar. Caramba, a Andresa tava com um arquinho aqui na cabeça, magrinha pra caramba, né, com shortinho. Eu falei, uau, que gata. E ela que tinha me visto primeiro, né, ela já falava, falava que me via já há um tempo, quando a gente se encontrou, ela falava, ah, já te conhecia, né, mas ela sempre falava que eu era um cara que falava alto. Então, nossa, ele é bonito, ele é bonitinho, mas fala alto, né, deixa ele lá. Galera, é o seguinte, ó, esse bar aqui, que eu não vou entrar ali pra incomodar ninguém, que não tinha essa cerca, não tinha nada, mas foi aqui que eu conheci a Andresa, nesse ponto, nesse poste, eu tava ali dentro, a Andresa aqui na rua, essa rua era de barro, ok? Ali, foi, bom, digamos que, começo de tudo, né? Eu, quando eu conheci o Peter, ele era um pretendente pra minha filha, e como todo pai, a gente fica sempre com o pé na frente e o outro atrás, até adquirir confiança. E isso não demorou muito tempo, não. Logo eu adquiri confiança nele, ele conseguiu se estabelecer bem na nossa família e, graças a Deus, permanece até hoje. O Peter era jovem, né? Na época, ele devia ter uns 20 anos, mais ou menos. É um menino tranquilo, sabe? E é isso, tranquilo, já desde essa época que eu conheci ele, já era esforçado pra um estudo, apesar de estudar sozinho, né? Ele nunca tentou, ele começou a faculdade e parou. Mas mesmo assim, ele não parou de estudar. Sempre com os livros, sempre lendo. Pra mim foi legal pra caramba, eu comecei a namorar ela ali em Maricá, foi bom demais, foi uma fase maravilhosa. Só que, uma vez eu tava na casa do baterista da minha banda, recebo um telefonema da minha mãe, olha isso, recebo um telefonema da minha mãe, meu filho, você não vai poder mais voltar pra minha casa. Eu falei, por quê? Porque meu namorado, eu esqueci de falar que minha mãe estava namorando, né? Então ela ligou pra mim e falou, meu namorado não quer mais que você volte pra casa porque ele não gosta de você. Eu falei, mãe, e eu vou fazer o quê? Ah, meu filho, você dá um jeito aí. Fica onde você tá, dá um jeito aí, mas você não pode voltar. E desligou. E eu, e aí? O que que eu vou fazer? Tava na casa dele, era de noite, do amigo meu, na Barra da Tijuca, tipo, bem longe de Maricá. Aí, eu liguei pro meu irmão, pro Pitoco, professor de Jiu-Jitsu, tal, e ele tinha uma academia, uma casa, que era uma academia. Falei, Pitoco, eu não tenho onde ficar. Posso ficar com você? Ele falou, ah, vem pra cá, mas não tem quarto pra você aqui. E realmente não tinha quarto. Na verdade, tinha, tinha um quarto, mas não tinha ao mesmo tempo. Como assim, Peter? Não tinha chão o quarto, o quarto não era, tava em concreto, sabe, com as pedrinhas no chão ainda. Não tinha piso, não tinha nada no chão. Então, eu tive que ir pra lá, colocava um pano, meio que um pano fino no chão e deitava ali mesmo. Deitei ali radical. Poderia ter dormido nos tatames. Muitos de vocês vão falar, pô, por que você não dormia nos tatames? Porque eu não queria ser acordado com a galera chegando na academia. Eu tinha meio que vergonha, né? Então, eu dormia ali, naquele chão, acordava e comida. Ah, o seu irmão, o seu irmão dava comida pra você. Ele não comprava nem pra ele. Ele não comprava. Ele só comia na rua. E ele não se importava se eu comia ou não. E nem é dever dele fazer isso, né? E aí, fiquei assim, durante a semana, eu não tinha comida. Não tinha comida. Eu fui emagrecendo, emagrecendo pra caramba, perdendo peso. Os meus amigos, que sabiam que eu tava nessa situação, me levavam comida ali, naquela, na porta daquela casa. e assim, o Peter passou por algumas dificuldades. E eu lembro disso, porque eu chegava da rua com as minhas quentinhas, com frutas, e eu sempre chamava o Peter pra poder, ele comer comigo. E eu lembro que chegou um sábado, eu cheguei da rua com o frango assado da padaria, assim, fiz morrangão, uma macarronada de forno e tal, e eu chamei o Peter pra comer comigo. Falei, Peter, desce aí, vem comer comigo. e o Peter ficava felizão, porque nesses dias aí ele passava algumas dificuldades, e essas eram as dificuldades do Peter. Eu torcia pra que chegasse final de semana, pra eu poder ir pra casa da Andresa, que era lá em Vila da Penha. Pô, pegava um ônibus, galera, pegava um ônibus tão lotado, mas tão lotado, que, eu vou falar pra vocês, vão falar que é mentira, mas é verdade, porque quem conhece o ônibus sabe, 356, tá, esse ônibus que eu pegava. Eu tinha que ir lá pra, pra Praça Mauá, no final da Rio Branco, e passava esse ônibus lá, esse 356. Ele era tão lotado, que se você tirasse o pé do chão, você não botava o pé de volta. Você perdia a tua vaga do pé, pra você ter noção. Mas é o que meu pai falava, quem anda por amor não cansa. Então, eu ia feliz da vida, que eu ia encontrar a minha namorada, né? E não só isso, que eu ia também comer um sanduíche de presunto na casa dela, com um suquinho de maracujá. Adorava, adorava também, porque eu realmente chegava com fome. Vocês podem achar que não, mas eu realmente chegava com fome na casa dela. Eu não soube da dificuldade dele, né? Se você, porque essa parte que ele ficou sem comida, essas coisas assim, eu só fiquei sabendo mesmo depois que a gente estava casado, morando junto, na verdade. Então, pra mim, foi triste, porque ele não me falava, porque é orgulhoso, né? Bom, aí o tempo passou, a minha mãe conseguiu arrumar um emprego, e a gente, minha mãe ganhou uma casa consignada, e mais um salário pouco, mais suficiente pra sustentar eu e Christian. E a Andresa foi morar comigo naquela época, né? Ela era nova, ela era bem novinha e foi morar comigo naquela época. E não durou muito tempo. Minha mãe era nervosa, não aguentou, ela queria que eu trabalhasse, que eu ajudasse na casa. e aí surgiu a oportunidade ali de eu trabalhar. Um amigo meu, que é o baterista da minha banda, me chamou pra trabalhar na empresa dele, que era uma empresa de importação e tal. Importava uma marca de óculos de sol e eu fui lá pra fazer o sistema dele. Só que como eu falei, nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar ali, não tava funcionando pra mim ficar dentro da minha casa com a Andresa. Minha mãe colocou a gente pra fora, não deu mais pra ficar, tava impossível. Naquela noite que a gente foi embora, daquele, da casinha da minha mãe, eu não tinha onde dormir, não tinha. A gente foi pra sauna do clube. Ah, Pedro, então pelo menos você não passou frio, passei. Não tinha teto, a sauna era aberto. Foi, acho que a noite mais fria que eu passei na minha vida. Bom, se bem que eu já dormi na praia uma vez, mas ali eu dormi porque eu quis. Ali, essa da sauna não teve jeito, né? Cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que o Pedro começou a evoluir, encarar a realidade depois que ele saiu do Floresta, lá no Itangá, onde ele morava comigo, com a Andresa, e que minha mãe mandou ele embora de casa. Ele não tinha pra onde ir. Nesse dia, ele dormiu na sauna do clube, Floresta Country Club, que tinha uma sauna. Ele dormiu lá. Então a gente dormiu, eu e a Andresa, porra, abraçadinho, em cima numa mesa. Uma mesa de mármore, eu já lembro direitinho. E dali, 5 horas da manhã, a gente foi pra minha empresa, onde eu trabalhava. E ficamos na porta, porque eu não tava aguentando mais dormir por causa do frio. Ali na empresa, o pessoal chegou, eu expliquei minha situação, o meu chefe, que era o baterista da minha banda, me ajudou a alugar uma casinha pequenininha nova lá na Taquara, no Rio de Janeiro. E aí foi o passo pra eu sair de casa, né? Fiquei 3 dias na casa dele, dormindo lá na sala dele, pra sair pra essa casa, que era um conjunto habitacional, ficava na Taquara. Foi a época que eu comecei a morar sozinho. Dali foi uma guinada completamente pra minha vida. Mudou completamente as coisas pra mim. Porque a gente, eu ficava muito inseguro, né? Como é que eu vou fazer pra, como é que eu vou fazer pra manter uma casa? mas eu sei que quem casa quer casa. Eu comecei a perceber isso. Mesmo no talo no meu salário, eu percebi que é muito melhor, né? Você morar, você ter a sua liberdade, né? Foi a primeira lição que eu tive na minha vida, você ter a sua própria liberdade. Aquela esquina dali, eu entrava por aqui, a Andressa tava sentada ali, naquele meio fio quando eu cheguei. Caraca, ainda tem um arrepio, juro pra vocês. Tô meio que arrepiado, só de olhar pra isso aqui. Realmente a gente percebe o que aconteceu. Tipo, a gente para e pensa, a mudança da vida da gente é muito estranha, a gente acha que não vai ter mudança, mas toda vida é possível ter mudança, toda, toda. Porque quando eu tava aqui, eu não pensava nessa mudança, eu não pensava no lá na frente. Lógico que eu sempre quis, eu sempre batalhei por ter mais, né? Eu sempre fui ambicioso, não ganancioso, sempre fui ambicioso, mas nunca nos meus melhores sonhos imaginaria que eu chegaria onde eu tô, tipo, na boa, ainda mais olhando o ponto de partida, jamais merecendo, porque isso aqui fez parte de uma história, é um condomínio maravilhoso até hoje. Bom, ali eu fiquei um tempo trabalhando nessa empresa. Que a gente trabalhava se divertindo pra caralho, pode ser surreal, assim, era muito engraçado, cara. Se eu contar, eu não vou conseguir, de fato, reproduzir como era na época, mas era, assim, pô, muito divertido, porque, enfim, a marca tava começando, e tinha uns momentos que não era, né, muito demandado de trabalho, então a galera dava uma relaxada. E na hora da relaxada, eu te conheci, porra, tu morava no kitnet na Taquara, velho. Tinha um fusquinha, zoado, né, e, porra, struggling lá pra pagar as contas, como todos nós, mas, porra, mas, assim, e o Peter, sempre, pra mim, foi um cara, tipo, meio cérebro, né, ele é um gênio, assim, o Peter é gênio, né, tipo, essa parada que ele tem com a matemática, de programar, as c******, fica fazendo conta, assim, no vazio, e, e, era muito complicado, porque, apesar de ser um ambiente muito divertido, gostei muito dos amigos que eu fiz ali, eu não ganhava bem, eu ganhava um salário baixo, eu tinha que viver muito apertadinho ali, assim, eu queria dar algo a mais pra minha mulher, dar mais pro meu filho que tava nascendo ali, o Breno nasceu, naquele momento, o Breno nasceu, né, então, o Breno nasceu na época de vacas magras, e, dali, eu lembro que eu fui pra uma outra casa, numa vilazinha que tinha ali na Taquara, pertinho da minha primeira casa na Taquara, fui pra uma outra casa, mas era uma casa maior, só que, era uma vilazinha mais, mais humilde, digamos assim, aqui que eu assisti Matrix e Notting Hill, tem muita coisa, meu Playstation ficava ali, e, e, o quadro do Breno lá atrás, e, cara, tem tanta coisa que eu posso falar aqui, mas, tipo, muita coisa mesmo, meu primeiro corredor do lado da casa, que era só meu, então, tipo, pra mim, eu queria aproveitar cada espaço da casa, olha, tá vendo isso aqui? Achava demais isso, cara, falei, caraca, olha só, agora eu tenho um local pra poder fazer um churrasco, eu tinha um local pra reunir a galera em mesas, que não tinha, porque eu saí da casa da minha mãe, fui pra aquele apartamentinho pequeno, daí vim pra cá, pra mim, era uma casa, cara, tipo, uma casa monstruosa, então, eu acho bacana que, meu salário era o mesmo, ok, meu salário mesmo, mesmo assim, conseguir que coubesse no meu orçamento, foi bacana, cara, foi, fase boa, cara, imagina a nossa surpresa quando a gente descobriu que a nossa vizinha que cuidou do Breno há 20 anos atrás ainda morava ali, naquela casa. Cadê o meu menino? Ele tá grande, Ele agora, nesse momento, ele tá viajando. Meu Deus, por favor, com saudade. Diz de Atulio, como ele tá? De Atulio, descobriu vocês. Você sabe que a gente nunca abandona as raízes, a gente sempre pensa em você, você pode achar que não, mas a gente sempre pensa em você. Sofrido. E eu gostei muito, foi uma fase boa demais na minha vida, e eu tava prestes a ser demitido dessa empresa que eu tava, então eu tava ficando muito nervoso, né? Cheguei até a ser demitido, eu não trabalhava todos os dias da semana, fiquei trabalhando ali só dois dias da semana, e trabalhava mais três dias da semana pra um amigo meu, sabe aquele amigo? Aquele que me ensinou a programação, né? lá quando eu era pequenininho, garoto, esse amigo meu me chamou pra trabalhar com ele, só que chegou um ponto que ele virou pra mim no dia que ele tinha que me pagar, ele falou, Petro, olha, eu sei que eu tenho que te pagar hoje, mas olha só, eu não recebi nada, não dá pra te pagar. Aí eu, peraí, e como é que eu faço? Eu não tinha, não tinha como levar dinheiro pra casa. Eu fiquei muito assustado, eu tava muito nervoso com isso. Aí eu percebi, eu tenho que me mexer, eu não posso mais ficar nessa, porque eu tava muito deixando as coisas acontecerem pra mim. Eu falei, não, não posso, eu não posso deixar as coisas acontecerem, eu tenho que agir, eu tenho que ser proativo. Eu fui e coloquei meu currículo na internet, e aí eu fui chamado, né? Fui chamado pra trabalhar na Vesper, numa empresa de telefonia. Fiquei três meses ali, o mesmo currículo que eu deixei na internet, eu esqueci lá na internet, e três meses depois fui chamado pra trabalhar em Petrópolis, lá em cima na região serrana, na General Electric. E era um salário maior, então aquilo, lógico que aquilo vai assediando a gente, aqueles valores, né? A gente vai mudando o padrão de vida. E é lógico que eu teria que aceitar, eu não poderia negar. Só que antes de eu bater o martelo e aceitar, porque só precisava eu aceitar, a Andresa subiu com a mãe dela e alugou um apartamento do lado, muro colado com o meu trabalho. Né? Eu vou ter que trabalhar em Petrópolis. Eu fui... Ah, então tá, então eu não vou fazer você pegar duas horas de ônibus, eu fui, né? Procurei um apartamento lá, do lado, a gente conseguiu. Então tudo que eu... Onde eu podia ajudar, eu tô ali, né? Pra ajudar. Porra, isso foi surreal, né? Porque eu começava na segunda-feira, subi num domingo, numa mudança, levei tudo daquela vilazinha que eu falei pra vocês que eu tava morando, levei tudo pra lá, né? No Bingen, em Petrópolis, nesse apartamentinho, apartamentinho bacana, bem diferente da minha casinha que eu morava. e na segunda-feira só tive que andar alguns metros, eu tava no meu novo trabalho. Esse é o prédio que eu me mudei pra Petrópolis, ó. Foi aqui que começou os cifras. Isso é interessante porque eu comecei a programar ali, no primeiro andar, no lado de trás. E assim, é uma sensação bem nostálgica acompanhar isso agora. E ali eu fiquei durante um ano, adorei o ambiente, conheci muita gente, inclusive, gente que eu conheço até hoje, gente que trabalha comigo até hoje, que trabalhava lá na GE e trabalha comigo até hoje. Lá na GE, inclusive, eu comecei a fazer algum site também. No meu tempo livre que eu chegava em casa, eu construí algum site, né? Então, eu fiz lá o meu primeiro site de emulação, de joguinhos, de videogames antigos, Atari, Mega Drive, e coloquei na internet. E esse site, tá? Em, de 99 para 2000, foi o site que eu ganhei meu primeiro cheque de 50 dólares. Ele monetizou, eu recebi um cheque na minha casa. Eu tive que ligar para o meu pai correndo, pai, ganhei um cheque, meu pai, não é possível. Isso aí, então, dá dinheiro? Quer dizer, aquilo que eu estava fazendo era possível ganhar dinheiro com aquilo. Aquilo foi um estalo, ou seja, dá para ganhar dinheiro com isso, eu posso ir além. Eu não preciso ter só um site, eu posso fazer mais sites. Só que ali aconteceu o seguinte, a GE era uma oficina de turbina de avião, exatamente isso. E aconteceu 11 de setembro de 2001. Com isso, a indústria de aviação sofreu um baque muito grande e meu emprego estava a perigo. E ali, a Andresa estava grávida do Lucas. Ali eu posso falar para vocês o seguinte, foi, eu acho, ok? Eu acho que foi o único momento depressivo na minha vida. E eu sabia que eu ia ser demitido, só faltava eu ir embora ali. Eu se mente, cheguei na minha casa, deitei no colo da Andresa, ela estava no sofá, ela ficou passando a mão na minha cabeça, falou, a gente dá a volta por cima. Gente, quando vocês têm uma pessoa que te apoia, olha, é outra coisa, porque a pessoa que está do seu lado, se ela te apoiar, você só sobe. Agora, se ela não te apoiar, se ela for negativa, você só desce. Eu tive a sorte, eu tive a sorte de ter a mulher que eu tenho, com certeza, eu sou luta. Para mim, eu sou uma pessoa muito calma, então, eu tinha muita fé nele, e eu fiquei nervosa, não vou falar que não fiquei, mas eu acho que eu tinha tanta fé nele, que eu sabia que ele ia superar isso tudo, que ele ia conseguir. E eu tranquilizei ele, me tranquilizei, e acreditei, e dei a maior força para ele. Eu sabia que eu ia perder o emprego, então eu estava muito nervoso. Bom, resumindo, eu saí da GE, realmente, eu fui mandando embora da GE, só que eu não estava contratado pela GE, eu era uma empresa que estava ali, numa sublocação, e acabou que eu fui transferido para a Xerox, lá para baixo, para a Xerox. E olha que interessante, lá na Xerox, surgiu a ideia de fazer um site, chamado cifras.com.br, que muitos de vocês conhecem, foi com o telefonema do baterista da minha banda, que era meio em chefe, a gente continuou tocando, em alguns momentos, volta e meia ele me chamar para tocar, em algum bar. Peter, vamos tocar, vamos tirar a música Beautiful Day do U2? Falei, pô, vamos, mas essa música é muito alta para mim. Peraí, mas eu sou programador, eu posso fazer um site que modula o tom, que mostra os desenhos da corte? E aí surgiu cifras, só que o cifras surgiu lá na Xerox. Só que esse período para mim, foi muito, muito complicado, muito complicado. Por quê? Porque eu tinha que estar lá às 9 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro. Para isso acontecer, eu tinha que acordar às 5. às 5 horas. Eu acordava às 5, para poder sair de casa às 6, para andar até o ponto de ônibus, chegar às 6 e meia, para chegar lá às 8 e meia, mais ou menos. É isso. Porque eu ficava no ônibus 2 horas. Era 2 horas para ir, às vezes 2 horas e meia, às vezes 2 horas e meia, 3 horas para voltar. Então eu ficava entre 4 e 5 horas no ônibus, todos os dias. E a programação dos cifras, muito dela, foi feita aqui, só na minha cabeça. Minha mente não parava de funcionar. Eu tinha que ter uma saída para aquilo. Eu não aguentava mais ficar longe da minha família. Isso machucava. Meu único consolo, sabe qual era o meu único consolo? É saber que quando eu estava naquele ponto de ônibus, com aquela neblina, como o petropolitano chama de russo, eu estava com aquela neblina, com aquele ar úmido, quase molhando o meu rosto, de manhã, seis e meia da manhã, sozinho no ponto de ônibus, no meio da estrada, meu único consolo é saber que os meus filhos estavam lá, naquele apartamentinho, junto com a minha mulher, dormindo no quentinho. Eu pensava isso, pelo menos eles estão lá, que sofra eu, mas eu falava, mas eu tenho que estar com eles. Dentro do ônibus, eu ficava pensando na minha família, ficava bolando coisas novas para colocar naquele site, aquele site foi um sucesso, muita gente acessava, os acessos foram vindo muito rápido, e eu comecei a monetizar mais rápido que os outros sites, só que eu não acabava com os outros sites, então eu deixei acumulando, fui fazendo outros sites, enquanto isso não parava. E aí eu fiz inclusive a versão dos cifras em inglês. E aí veio uma coisa que eu posso dizer que foi uma grande mudança de vida para mim. Está vendo essa casa daqui? É o seguinte, o que acontece é que ele falou o seguinte, eu tinha um site que era a tradução do meu site cifras, só que ele estava em inglês, e aquele site não tinha movimento nenhum, não tinha praticamente acesso. Aí uma vez o meu pai chegou para mim e falou o seguinte, meu filho, eu tenho um terreno para você comprar, você não tem interesse em comprar? Era um, acho que se não me engano, eram 12 parcelas de R$1.100, se não me falha a memória. Aí eu falei, porra, olha, eu até tenho dinheiro para comprar esse terreno, mas como eu não quero me endividar, eu vou fazer o seguinte, vou tentar gerar mais uma fonte de renda para mim. Isso realmente foi um ponto, olha, foi uma mudança na minha vida completamente isso que eu estou falando para vocês. Essa decisão foi uma mudança da minha vida, eu procurar uma fonte de renda extra para a minha vida em algo que eu já tinha. Então o que eu pensei, olha, eu já tenho o eCortes, que é o meu site, cifras traduzido para o inglês. Eu vou pegar e vou vender a assinatura desse site. Para a pessoa entrar lá, vai ter que pagar para ter alguns recursos ali dentro. E aí foi um sucesso, as pessoas foram comprando cada vez mais as assinaturas, foi com esse dinheiro que eu comprei esse terreno aqui, que hoje já não é mais meu e tem uma casa. E aí o que acontece, eu percebi que eu estava começando a ganhar muito mais fora do trabalho do que no trabalho. Mesmo assim, eu não pedia demissão do trabalho. Porque eu vi o trabalho como um porto seguro. Sabe, tantos anos trabalhando, é algo que está ali todo mês. Aquilo que eu estava conseguindo de novo era uma novidade, eu não sabia se ia ter no dia seguinte, era tudo novo para mim. Isso era tudo novo. A monetização por anúncio, por patrocínio, a venda de conteúdo digital, isso tudo era novidade para mim. mas não parava de crescer. E eu sabia desde o início, poxa, eu posso pedir demissão? E para pedir, e a coragem para pedir. Na hora que eu ia pedir demissão, eu fui chamado de novo para voltar para a GE. Você lembra que eu estava lá embaixo no Rio? Fui chamado de novo para trabalhar na GE. E aí eu falei, ah, isso é bom demais, vou estar perto da minha casa, então posso ficar mais tempo. Fui. Fiquei ali alguns meses, posso falar para vocês que meu chefe era bem complicado. Olha, rapaz, meu chefe era complicado demais. Mas fiquei ali, com a Andresa, sempre me dizendo quanto que eu estava ganhando. Eu cheguei a um ponto que eu estava ganhando dez vezes mais, eu acho, do que o meu salário. Dez vezes mais, mesmo assim não pedia demissão. Aí meu chefe um dia chega para mim e fala assim, Peter, a gente vai te transferir de novo para o Rio, você vai trabalhar aqui embaixo no Rio de Janeiro, ok? Não dava mais para mim, eu não queria. Justamente, eu prolonguei minha estadia no trabalho porque eu queria ficar perto da minha família. Ele queria me transferir de novo lá para baixo, para uma empresa grande, ok? Uma empresa conceituada. Falei, não, eu não vou, eu vou ter que pedir demissão. Ele ficou uma fera. No telefone isso, no telefone. Como assim você não vai? Falei, não, eu não posso mais, eu não quero mais. Então eu prefiro sair da empresa, eu prefiro pedir demissão. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, então também não pago todas as férias. Exatamente isso, assim, surreal, né? Não te pago todas as férias. Como assim? Tipo, ele tem o direito disso? Eu não manjava muito, ele pode fazer isso? Eu era pessoa jurídica, eu era PJ, né? Já tinha aberto a Petaxon, né? Eu era PJ pela Petaxon. Eu simplesmente fiquei sem ação, falei assim, então vai à merda. Desliguei. Ligaram o DRH informando para ele o seguinte, Peter, você vai ser transferido para um projeto aqui no centro do Rio. Aí ele prontamente, não, não vou. Ah, responderam, ah, então vamos cancelar as suas férias. Aí ele, ok, então vai à merda. Aí todo mundo se entreolhou e falou assim, cara, que isso? Tá maluco? Eu moro aqui do lado, eu vou ter que despencar para o Rio todo dia? Esse, tá vendo esse edifício aqui? Foi ali que eu decidi que eu ia embora, que eu não ia mais continuar a trabalhar. Foi ali que eu mandei meu chefe ir à merda. Foi a última vez, a última vez que eu, que eu tive aqui foi naquele prédio no andar de baixo, tá? Não foi o que eu fiz. Na mesma hora, todo mundo estava comigo naquela sala, uma sala pequena, todo mundo estava batendo com o motor, eu fiz assim, Tipo, cara, você mandou o teu chefe para esse lugar? E eu fiquei nervoso, falei, tipo, não tem mais volta, né? Mandei meu chefe para M, não tem mais volta. Eu sabia que eu ia ser demitido. Eu estava já colocando minhas coisinhas ali dentro, né? Da minha caixinha. Nessa hora, ligo o meu chefe de novo para mim. Ô, Peter, pô, vamos acalmar, a gente está com os ânimos a flor da pele e tal. Ele tentou me convencer de ir. Eu falei, olha, desculpa, né? Peço até desculpa do jeito que eu falei com você, mas realmente, não dá por enquanto. a gente se fala depois. Bom, resumindo, dali eu pedi demissão, eu fui embora para essa jornada, para onde eu estou aqui agora, né? Dali eu não parei mais, nunca parei mais de trabalhar. Dali que começou todos os projetos que eu tenho até hoje. Dali que começou o CIV, dali que foi para as redes sociais. Foi impressionante a subida que eu tive. Dedicação pura, foco, planejamento. Eu não queria parar mais de trabalhar, eu adorava trabalhar para aquilo. Ah, cara, acho que o que eu mais aprendi com meu pai é que não adianta você só querer uma coisa, entendeu? Tipo, acho que você tem que, você tem que lutar para ter isso. Tipo assim, meu pai, ele, ah, eu sempre, desde criança, eu vi que meu pai sempre foi muito determinado, ele trabalhava 24 horas e, acho que, o que eu aprendi com ele mais foi, tem que ter determinação. Acho que é isso. Ele gosta de trabalhar. Tipo, ele, ele precisa trabalhar, ele tem que trabalhar. Ele, ele é uma pessoa que, tipo, ele realmente, não sacrifica o tempo porque ele gosta do tempo que ele trabalha. É tipo, eu acho isso absurdo. E ele é uma pessoa que tudo que ele faz, ele faz bem. Ele faz, ele realmente bota tudo que ele pode naquilo. E daí, não parei mais, né? Dali foi só, para mim, foi uma jornada só de sucesso. Lógico, né? A gente teve alguns momentos de básico, quando eu quis sair do digital, eu quis entrar em coisas que eu não conheço, como, por exemplo, o meu restaurante, lá na Barra da Tchuca, que foi só fracasso. Mesmo assim, eu estava muito ancorado em tudo que eu fazia na parte do digital. Mas, pelo menos, aprendi também, né? A gente nunca deve fazer algo que a gente desconhece, tá? A não ser que a gente tenha um suporte muito grande trabalhando com a gente, alguém que possa ajudar a gente. Enfim. E é engraçado que durante essa trajetória, algumas coisas acontecem sem você perceber. Porque se você perguntar, Peter, quando que você percebeu que você estava bem financeiramente, sabe? Quando você percebeu que as coisas mudaram para você? Porque assim, tipo, não é um interruptor, sabe? Você aperta, pronto, hoje eu estou bem financeiramente, hoje eu estou rico. Não é assim. As coisas vão acontecendo. Você quer ver uma coisa muito interessante? Eu sempre entrei num restaurante e olhava o cardápio antes de comer. e eu ia porque era mais barato, não podia pegar um prato muito caro. E chegou um ponto que eu me oferei para a Andressa, Andressa, você está percebendo que nos últimos restaurantes a gente não tem mais olhado o preço do cardápio? Ela, é verdade. Essas coisas vão mudando na gente. Quer ver outra? Eu sempre escolhi entre Todd e Nescau, o que era mais barato. Só que chegou um ponto que eu comecei a pegar o que eu estava mais afim. Aí eu pensei, caramba, a gente não está mais escolhendo as coisas no supermercado por preço. Não escolhe mais. Então isso vai mudando você. Essas coisas fazem você perceber que realmente você mudou. Porque se você perguntar quando foi o dia, para mim foram nesses dias. Foi quando começou, o Cui Cordes, começou a dar, acho que o quê? Ele criou cifras, um ano e meio depois ele já estava bem. a gente saiu do apartamento que a gente morava e fomos para uma casa e com um gramado. Ali eu falei, nossa, a gente está mudando de vida. Eu lembro direitinho do dia que eu abri essa porta pela primeira vez, abri, deixei meus moleques entrarem para mostrar, isso aqui é a casa de vocês agora, eles correndo pela grama que tem aqui em frente. E se não fosse a internet, não tem nem dúvida que essa independência financeira que eu atingi tão cedo, eu não teria atingido. A internet me deu asas, eu posso falar isso, né? Desde o início, desde lá de trás, do milênio passado que eu vejo a internet como o maior potencial que existe atualmente. Sempre, se vocês me perguntarem, onde que está o dinheiro, né? Onde que está as oportunidades? Estão na internet. Antigamente era fora, hoje é aqui, todo mundo entrando na internet. Eu não consigo mais imaginar alguém que desconsidera a internet, sabe? Como o potencial pra, sabe, pra disparar, pra voar financeiramente, pra ter sucesso, pra ser bem sucedido. A internet foi fundamental, né? A informática foi fundamental pra mim, mas a internet, sabe, expandiu completamente. Porque apesar de eu já ser financeiramente bem sucedido com o e-cortes, quando eu comecei com as redes sociais, olha, foi um outro degrau tão grande ou maior do que foi o e-cortes. Pra mim. E o e-cortes, pra mim, né, os cifras em inglês, foi uma grande mudança financeira pra mim, me colocou em outro patamar, né? Me proporcionou ir pra Califórnia, comprar uma casa na Califórnia. Hoje eu posso falar pra vocês que ter a minha marca na internet, ou então eu, aparecer na internet, qualquer coisa que a gente coloca na internet me levou pra outro patamar. Na mesma distância que era antigamente o e-cortes pra trás, eu acho que eu deixei o e-cortes pra trás também. Então, e eu nunca perdi tudo que eu fiz. E tudo que eu fui criando ao longo de toda essa trajetória ainda tá na internet. Tá gerando renda passiva. Hoje eu penso que cada conteúdo que eu crie é uma renda passiva. Eu sei que é, né? Eu crio um vídeo, um vídeo, e esse vídeo continua me gerando receita sem parar. Eu não preciso mais perder tempo programando, sabe, contratando gente pra programar pra mim. Agora conserta, né, deu erro essa página. Opa, o algoritmo do Google vai mudar. Vamos mudar totalmente esse site aqui pra se adaptar ao algoritmo do Google. Não, hoje em dia eu faço um vídeo e o vídeo tá lá. Não precisa mais eu mexer no vídeo porque ele já tá pronto. Mesmo que o algoritmo do YouTube mude, ele tá sempre atrás do algoritmo, sempre ele junto, né, com o algoritmo, me dando uma renda passiva. Isso, o vídeo que eu tô falando, três, quatro anos atrás. Tem canal meu hoje que eu já não posto há três anos e ele continua me dando quatro mil reais por mês. Então tudo que eu faço hoje, tudo que eu já fiz durante toda essa trajetória, juntou e se transformou numa grande fonte de renda passiva pra mim. E lembrando uma fala que eu tive com vocês lá no início desse vídeo, eu sempre fui uma pessoa caseira. O que significa isso? Eu gosto de ficar em casa e não gosto de me expor. Eu sempre fui assim. Eu acho que eu gosto de me isolar, né, não faço as coisas de me isolar. Tanto é que pra aparecer na internet foi um suplício. Eu comecei na internet sem aparecer. Comecei com cifras e não apareci. Nenhum site meu eu apareci. Ninguém sabia quem era o dono do cifras, tá? E aí comecei nas redes sociais com as fanpages, lá no Facebook. Hoje eu tenho a maior fanpage do Brasil, que é o Cifras, com 43 milhões de seguidores. Sem aparecer. Ninguém sabia. Aí comecei no YouTube. Ah, Petra, aí você apareceu. Também não. Ninguém sabia quem era o dono do TV Cifras. Só fui começar a fazer vídeo aula no TV Cifras anos depois pra aparecer. E olha, foi um suplício totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu relutei pra aparecer e não foram tantos vídeos, foram poucos, né? Porque era um canal backstage, era um canal que ninguém sabia que eu era o dono, era um canal que eu gerenciava e eu tinha os instrutores ali. Hoje eu já não posto mais vídeo nele há mais três anos. O Einerd, eu não queria começar de jeito nenhum porque eu não queria aparecer. Aí a gente teve a ideia de não aparecer, né? O Einerd ficou anos sem eu mostrar o rosto. Ninguém sabia quem que era o cara atrás do Einerd. Quem que era a pessoa responsável pelo Einerd. Então eu comecei sem aparecer. Depois fiz mais canais sem aparecer, ou acredite ou não, também fiz e nunca apareci. Nunca divulguei, né? Passei a divulgar há alguns meses pra cá que muita gente passou a entender que esse canal era meu. E todos eles viraram negócios pra mim, ok? Não só prazerosos, né? Não só como hobbies. Eu amo isso que eu faço. Mas pensa, você poder transformar um hobby na sua fonte de renda, no seu negócio. E todos eu comecei sem aparecer. Então assim, eu não vejo desculpa pras pessoas não começarem. Qualquer um pode começar sem aparecer. E nessa minha história, né? Eu fui melhorando de vida e graças a Deus fui podendo melhorar a vida das pessoas ao meu redor, né? Dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai e infelizmente eu não consegui dar tanto assim pra minha mãe porque eu acho que quando eu dei um passo muito grande financeiro na minha vida a minha mãe faleceu e eu não pude não pude fazer por ela o que eu faço hoje pelo resto da minha família. Mas de qualquer jeito eu consegui ajudar bastante a minha mãe mas eu vou falar pra vocês que eu até chego à conclusão que se você ter dinheiro ter condição e não ajudar ninguém você fica uma pessoa vazia por dentro. Eu não consigo ver uma pessoa realmente necessitada e não fazer nada. Sabe quando você se sente meio vilão com isso? Eu me sinto assim. Eu me sinto meio vilão. Então eu acho que se você tem você pode ajudar e você deve ajudar. E eu acho também o seguinte isso sou eu. Não sei como é que vocês são com relação a isso. Mas eu acredito muito nessa coisa de você faz e você recebe em dobro. As pessoas falam isso não falam? Não, eu te desejo em dobro. Você pode falar isso não existe. Não tem ciência pra isso. Porque não tem mesmo. Não tem. Isso é só fé. Mas eu posso falar pra vocês que acontece comigo, sabia? Eu não ajudo por causa disso não. Mas eu ajudo. É muito prazeroso pra me ajudar. Eu fico feliz de ajudar. E as coisas só melhoram pra mim. Então será que não existe? Acho que existe sim. Acho que a gente acaba recebendo em dobro, né? Ó, talvez você não se visualize tendo sucesso. Talvez você duvide se isso é pra você. Mas eu posso te afirmar que sim. Você também pode ter sucesso. Ó, vou contar uma história pra vocês rapidinho que vai ilustrar exatamente o que eu quero dizer pra vocês. Eu trabalhava na Xerox e tinha um funcionário ela que é um grande amigo meu e o pai dele era um dos meus chefes na época. E por acaso ele me chamou pra casa do pai dele que era lá em Maricá. Olha que coincidência. Era em Maricá também. Lá na praia de Maricá. Uma casa alucinante. Tinha uma piscina, né? Tinha uma quadra de tênis e tal. Aí tava lá eu e mais alguns caras lá dentro do meu trabalho e esse meu chefe chegou pra gente eu não me lembro o contexto da história e tal, né? Mas chegou pra gente e falou o seguinte Ah, um dia vocês também vão ser chefes vocês vão ter os seus funcionários e vocês vão ter uma casa igual a essa também blá 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 como continuou. Só que não quis mais ouvir o resto, né? Ficou na minha cabeça exatamente aquilo que ele falou. O meu chefe dizendo pra mim que eu vou ter os meus funcionários e vou ter uma casa igual àquela. A primeira coisa que eu pensei pô, como é que ele sabe disso? Por que ele tá me falando isso? Como que ele sabe que eu vou conseguir isso? Pra mim era uma coisa muito distante. Como que eu que eu não tinha nenhuma perspectiva ainda em mãos eu tinha os meus sitezinhos pequenos lá não tinha nem começado a pensar nos cifras ainda como é que eu ia conseguir ter uma casa daquela que tem meus próprios funcionários? Mas aquilo ficou na minha cabeça e sempre sempre eu penso naquilo e sempre sempre eu chego pra qualquer pessoa e falo você também vai conseguir um dia você vai ter seus próprios funcionários um dia você também vai ter uma casa igual a essa ou uma casa igual a que você quer ou seja qualquer sonho atingível basta você querer ou seja eu duvidei de mim mesmo mas teve alguém que disse que eu conseguiria agora eu quero ser essa pessoa pra você eu quero dizer que eu acredito em você eu acredito que você pode ter sucesso eu acredito que você pode ter um projeto de sucesso na internet eu acredito que você pode conquistar a sua liberdade financeira e eu realmente acredito isso de todo meu coração então assim se você quer ter minha ajuda pra criar o seu projeto de sucesso na internet e ganhar dinheiro preste atenção já na próxima semana vai rolar o desafio YouTube Dinheiro no Bolso vão ser uma série de lives onde eu vou te ensinar de graça a melhor forma de começar no YouTube e gerar renda rápida e renda pra sempre dois caminhos pra você ok você vai aprender a criar um vídeo que não dependa de inscritos do zero a te dar dinheiro na primeira semana nos primeiros sete dias eu vou te mostrar também um outro modelo onde você consiga todos os dias ganhar visualizações inscritos pra te gerar renda pra sempre renda passiva cada vídeo vira uma renda passiva eu vou te mostrar o caminho certo pra ter resultados rápidos usando o YouTube em 2022 eu quero durante esse evento tá aqui pra mim é um evento que pode realmente transformar você compilar 23 anos de estrada de jornada em conhecimento vai ter muita prática muito conhecimento teórico também pra você juntar tudo e sair dali com o negócio funcionando isso pra mim não tem valor saber que você conseguiu um negócio sucesso depois de ter assistido algumas lives comigo é uma outra forma de conseguir sucesso pra mim mas Peter o YouTube tá cheio de conteúdo grátis onde a gente pode aprender o que o seu vai ter diferente presta atenção sim o próprio meu próprio canal Nerd Negócio tá cheio de conteúdo gratuito pra você só que isso não é só conteúdo gratuito que eu vou fazer nos dias 15, 16, 17, 20 o desafio YouTube dinheiro no bolso é o movimento você vai sair dali com vontade de fazer acontecer você vai me acompanhar em lives a gente vai conversar você vai entender tudo um passo a passo não são conteúdos aleatórios é um modelo de negócio pra você não tem falha tipo milhares de pessoas já conseguiram sair dali com o negócio funcionando e como que você faz pra se inscrever? é de graça o link tá aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado toca agora se inscreve você já vai começar inclusive a receber material vai ser bacana demais a sua jornada tá começando agora grande abraço obrigado por ter me assistido até aqui te vejo lá tá começando agora Obrigado.